A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui na direcção desta casa estava a Dona Zita. Foi no Calai que os organizadores da coluna completaram o pagamento da chipenda pela escolta. Na altura ainda havia casas com telhado e, com a ajuda dos sul-africanos, eletricidade e água potável. Hoje nem a escola escapou às pilhagens, à destruição por turnos, por quem ocupava, por quem desalojava. Segundo o calendário, é inverno ali nas terras do fim do mundo. Mas o vento poerente, quente e seco, parece ignorar a alternância das estações. A CIDADE NO BRASIL 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 Isto apesar de vocês terem tido que lhe pagar para ele vos garantir a vossa segurança até à fronteira? Sim, exatamente. Foi o Sr. Peliza que nós o fizemos. Eu suponho que sim, que o Sr. Espenda teria conhecimento disso. Mas a intenção dele era que efetivamente permanecêssemos aqui. Mas as pessoas já não tinham nenhuma condições nem psicológicas nem de subsistência para permanecer em Angola? Não, absolutamente nenhumas. E a maior parte já tinha saído. Uma viagem no tempo que cada vez mais nos puxava para Nova Lisboa, hoje o Ambo. Percorrer no sentido inverso o trajeto da caravana. Só que as estradas minadas e as emboscadas que ainda hoje barram o caminho ditaram outra rota. Primeiro viajámos quase mil quilómetros por terra de volta à Vinduque, com alguns percalços pelo meio. Depois, em dois voos sucessivos, chegámos ao Planalto Angolano. Há três décadas que a guerra devora a esperança de paz naquele país. E a segunda cidade angolana trocou várias vezes de mão desde a independência. Há três décadas que a guerra devora a esperança de paz naquele país. Há três décadas que a guerra devora a esperança de paz naquele país. Antes, o ouro. Seria maluco. Não posso entregar. Mas vou cuidar até que estejamos juntos. Mas enquanto não estamos juntos, tenho que tirar a parte que me cabe. Este será, talvez, na história de Angola, um dos depoimentos mais diretos e francos do motivo central de um conflito que parece não ter fim. Cada vez mais tornado uma forma de vida, um meio de enriquecimento ou de subsistência para quem tem, na realidade, o poder de escolher entre a paz e a guerra. O acordo de Bicesse ainda deu um sinal de esperança. A 29 de setembro de 1992, Angola teve pela primeira vez eleições multipartidárias. As principais figuras confiavam finalmente aos angolanos, a escolha do seu destino. A vitória! Só todos juntos, todos unidos, poderemos enterrar nos dias 29 e 30 de setembro a ditadura de Jonas Sabino. O que nós precisamos é o entendimento entre os angolanos para as eleições se passarem bem. Sim ou não? Sim! Depois das eleições, os ninjas, rua! O confronto democrático rapidamente deu lugar às armas. A 3 de outubro, Jonas Sabino foi à rádio oficial da UNITA, a Vorgan, confirmar o que se temia. A Constituição Eleitoral terá de tomar em consideração que todas as suas manobras, em números falsificados, todas as suas manobras, dos computadores descomandados, tudo isto levará a UNITA a tomar uma posição, posição esta que poderá perturbar profundamente a situação deste país. No final desse mês, os combates regressavam Luanda. Pouco depois de uma reunião da Comissão Conjunta MPLA-UNITA, um helicóptero da SFA disparou mísseis contra o quartel-general da UNITA, na baixa da capital. Na fuga morrem Salupeto Pena, representante do Galo Negro na referida comissão, Jeremia Chitunda, vice-a de Savimbi, e centenas de seguranças e apoiantes do movimento. Os que sobrevivem são presos e a guerra recomeça. Savimbi fez do Uambo a sua casa forte. Ali recebeu sucessivas missões de paz. Mas ao fim de 55 dias de bombardeamentos e combates casa a casa, a SFA retomara o controle da cidade. O preço é uma cidade praticamente destruída. A começar pela residência de Jonas Savimbi. Dos cerca de 250 portugueses que ainda viviam no Uambo, só uma mão cheia sobreviveu ao assalto. Os outros, a larga maioria, fugiu como pode. Tiveram que andar 400 quilômetros a pé, atravessar montanhas a pé, subiam montanhas. Houve senhoras que deixaram lá os seus filhos. Abandonavam porque não aguentavam me levarem. Vim sem dinheiro nenhum, não sei como é que ia para a minha casa. Viajando no tempo, a memória das fotografias mostram imagens daquela que já foi a segunda cidade angolana. É hoje um catálogo de destruição, paredes furadas sem água canalizada, eletricidade, só umas poucas horas ao dia. Foi este cenário que o senhor Serra encontrou no regresso à sua terra. A dona Zita é aqui para baixo, aqui para queimar tudo lá. Saiu de uma nova Lisboa, voltou a um Uambo moribundo. O primeiro impulso natural foi de ir ao bairro de São João, ver a casa de onde saiu há 25 anos. Boa tarde, minha senhora. Como é que a senhora se chama? Eu sou o Mijor Sinajão. Mijor Sinajão, o meu nome é Carlos Serra. Sabe o que eu me trouxe aqui? Sim. Há 25 anos eu vivia aqui. E eu só vim matar as saudades do lugar onde eu vivia. Como é que eu fico muito satisfeita de não receberem? Muito obrigado. A senhora está aqui há muito tempo. Tinha deixado aí uma antena grande, muito alta, um tubo grande, uma antena. Estava com um tubo muito alto. Minha senhora, muito obrigado. Muitas bacidades. Adê-se para o Crescinho. Deus, lá vai. Vem cá também, para ser bem a mim. Ok, se há bom, vem. Muito obrigado. Mulher angolana, está a sofrer. Sim, mulher angolana, está a sofrer. Quem canta, seus males espanta. À boa maneira angolana, lamentações e festa não se contradizem. Como se para sobreviver a tanto sofrimento e sonhos frustrados, o gingar dos corpos seja a anestesia possível, o último prazer disponível. Para o Sr. Serra, o sonho estava completo, quase. Faltava-lhe procurar os amigos sobreviventes. E eles estavam ali bem próximo, no único local, em toda a cidade, que serve almoços e jantares. E aí, eu estou porreiro, pá. Eu estou porreiro. Estás satisfeito de me ver, pá? Estou satisfeito. Estás? 25 anos passados, pá. Como é que me conheceste, pá? Hã? 25 anos, era de uma miúda, pá. Como é que me conheceste, pá? Sim, sim. Estás satisfeito de me ver? É verdade. Também eu, pá. Sim, senhor. Venha de lá estes ossos, pá. Amigos, muitas e muitas felicidades, muita alegria em vos ver, muita satisfação. Quer dizer, não há palavras que cheguem para expressarem o amor que tenho por vocês todos. Não vou dar. E é com muita, muita alegria, muita emoção que a minha voz... Cada reencontro teve um peso especial, particularmente o abraço ao filho mais velho do irmão, que nos contou ter ficado para trás, por ser casado com uma mulata e não poder por isso fugir com ela para a África do Sul. Ele seria assassinado. Ela morreria ao pisar uma mina, ao pé do mercado municipal. Estás tu, pá. Ó, carlitos, pá. Porquê tu demoraste tanto tempo a chegar aqui? Não, pô. Não, pô. E agora o coração está a bater muito? Não, não. Não. Ó, rapaz, pá. O sistema de apartheid na África do Sul reteve em Nova Lisboa outro amigo e companheiro de trabalho do Sr. Serra nos caminhos de ferro de Benguela. Eu era para seguir com o Sr. Serra. O Sr. Serra até convidou-me, disse, vamos para a África do Sul que está mal. E eu pensei, eu tenho filhos e mulheres, como é que eu vou viver na África do Sul? E da África do Sul falava assim, racismo na África do Sul, receberão lá ou não? Como é que vão receber um negro na África do Sul? Mas lá fiquei, mas infelizmente fui preso, não me mataram. E o Serra foi embora, não me disse nada e eu fiquei aqui perdido. Fui preso, levado para uma cadeia, onde tive seis meses, dormi no chão, a receber ração na mão e sal na mão. Fizeste muita fada. No teu ramo, não deixaste nenhum angolano preparado para te substituir. Deixei, Valeriano, vou que me mataram. Foi morto. Pois é? É o único. Mas foram reparos mais de saudade do que censura. Se ele não fugiu, foi porque não pôde. Porque ainda hoje luta para viver. Os 13 quanzas de salário, menos de 300 escudos, dão-lhe para comprar quatro canecas de milho. Estou a passar fome. Com esta idade de passar fome, não posso durar. Se tenho ainda esta idade, é com aquilo que eu vivi. Para manter a minha situação. Hoje não tenho condições para poder suportar esta situação. Morro cedo. Eu trabalhei para quê? A reforma de quê? Uma reforma de fome, de miséria. Está aqui um documento. Uma dor de alma tornada hábito lá pelo Uambo. Na pressa de calar a fome, o milho é debulhado ainda verde e posto a sequeiro no chão da moageira. Moido o milho é a vez de secar a farinha. O grão irá calar a fome, mas na próxima época já não servirá de semente. Os meninos pouco mais têm do que pedras para jogar, mas na sua inocência, a loucura dos adultos resolve-se a brincar. Um estado de espírito que contagiou mesmo o Sr. Serra. De repente, a angústia do passado ficou resolvida. Exorcizados os fantasmas. Longe estava o medo do reencontro e das perguntas por responder. Eu vou te dizer o que é que vais encontrar lá atrás. Naquele quintal ali do lado do quintal, tu vais encontrar uns quartinhos no quintal com um tanque de lavar roupa e depois tem um quintalinho pequenino ao lado do tanque de lavar roupa e tinha aqui uma garagem grande ao fundo. E antigamente, até teve ali uma antena muito alta, que tinha umas antenas lá em cima, uns tubos muito altos. E eu vivia mesmo aqui. Ali era o meu quarto dos hóspedes. No outro quarto a seguir era o meu quarto. No quarto do lado direito era o quarto dos meus filhos. Finalmente, o passado sossegava num tempo consumado. Foi daqui que partimos. Vai fazer agora precisamente 25 anos. Não tinha 22. 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 Obrigado.